O tema do próximo congresso da FEPAL 2020, Fronteiras, foi muito bem escolhido, porque vai nos permitir, em mais um desses grandes encontros latino-americanos, discutir as fronteiras desde o intrapsíquico até o social, passando pela relação analítica e pela formação analítica. Fronteiras é um tema especificamente psicanalítico e, ao mesmo tempo, dá conta do mundo que estamos vivendo nesse momento. Com a psicanálise, ao longo das décadas, aprendemos a transitar entre fronteiras, fronteiras de diferentes teorias, fronteiras geográficas, fronteiras temporais, fronteiras geracionais. De modo que a psicanálise tem uma grande experiência e muitas realizações para contribuir para uma tentativa conjunta de uma certa busca da fraternidade possível. Tchau! 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 Tchau!